Olhar no meu se encontrou, soube que me amava, entendi Soube que buscava mais de mim, que muito tempo me esperou Então cheguei, soube que me amava, entendi Eu já não podia resistir Com um beijo e com um amor, entreguei meu coração Me apaixonei E quando longe eu estava percebi Que o teu carinho E o teu amor, era um caminho Como um curto, ouvindo a voz do meu silêncio Me chamando cada dia mais tarde, soube que me amava, entendi Soube que buscava mais, mais de mim, que muito tempo me esperou Então cheguei, soube que me amava, entendi Eu ainda não podia resistir E com um beijo e com um amor, entreguei meu coração E o teu carinho Eu ainda não podia resistir Soube que me amava, entendi Soube que me amava, entendi Soube que buscava mais, mais de mim, que muito tempo me esperou O tempo me esperou, então cheguei, soube que me amava, entendi, eu já não podia ser feliz. E com um beijo e com um amor, entreguei meu coração, me apaixonei, me apaixonei. Lá fora a chuva cai, e me lembro do momento, que as minhas lágrimas você veio enxugar. Meu coração não pôde esconder, não, que eu chorei pra ter você perto de mim e poder te dirigir.